o que é que eu não quero deitar direito nenhum e aí quem morse e aí e aí e aí e aí Bichinho teimoso Tá teimosinho Bichinho teimoso Donnie, nizmi Meu Deus do céu Deita Bruno no banco Bruno Bruno Deita Bruno Deita aí Bruno Não Deita no banco Bruno Não serve cheirinho Não serve cheirinho Não serve cheirinho Deita no travesseirinho Bruno 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 deita aí Tchau 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 Tchau